Música Voltando mais uma vez, mostrando aqui uma das principais avenidas aqui da cidade de Itapuá A temporada, olha, isso daqui foi um trabalho que a própria prefeitura, uma empresa terceirizada Para a prefeitura, fez esse trabalho, olha só, já faz mais de uma semana, fizeram esse trabalho aqui E, olha só, a faixa que deixaram para o cadeirante, conclusão Novamente, mal planejado, colocar essa placa aqui, exatamente no meio da calçada Não há espaço para que o cadeirante, alguém, o deficiente, possa passar com tranquilidade Claro, volto a dizer novamente que a prefeitura não está nem um pouco preocupada com a mobilidade urbana Próximo é um centro bem comercial aqui da cidade e, olha só, calçada quebrada Já faz algum tempo Aqui também, a empresa tirou o poste daqui E veio já refazer imediatamente, não Vai deixar aqui quebrado por algum tempo Olha a situação que se encontra a calçada aqui Totalmente deteriorada Olha a boca de lobo Muito mal Conservada E assim termino mais esse vídeo Chamando a sua atenção Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo aqui no meu canal Que eu vou continuar mostrando, claro Os problemas que a cidade tem aqui de Itapuá, Santa Catarina Porque precisamos exigir da administração pública um serviço decente Aonde a população é prioridade Vamos lembrar que isso é um direito nosso Nós pagamos caro e não temos benefício nenhum de contrapartida das administrações Que não é um caso exclusivo aqui da cidade É claro que eu estou mostrando aqui Mas nós, infelizmente, temos esse caos da administração em todo o nosso país Que não se preocupe, não se preocupe com a mobilidade urbana em lugar nenhum Trata tudo com descaso tremendo Então não se esqueça Curte, compartilhe, indique meu canal para os amigos Que nós vamos continuar mostrando aqui Tudo que a população precisa saber das administrações Um abraço e até o próximo vídeo